Olá, meus amigos e amigas, povo querido e amado, um abraço a todos vocês. Vou deixar hoje para vocês o passo a passo da música do Rick Renner. Uma música que fez grande sucesso, uma música muito linda, Outra Chance e Nunca Mais. Antes disso, eu vou anunciar para vocês um material para impulsionar a sua aprendizagem, vai te ajudar muito. São 30 músicas cifradas com vídeo ensinando batidas. Você pode mandar imprimir, fazer seu caderno e ficar com os vídeos no seu celular, na sua TV ou no seu computador. Custa 30 reais cada pasta, você recebe no seu Facebook, no seu e-mail ou no WhatsApp. É um material para você baixar no computador, porque é um arquivo grande, mas vai te ajudar demais. As músicas cifradas com vídeo ensinando as batidas. Então, você me adiciona no WhatsApp e eu vou te passar a lista dos artistas que eu fiz esse material. Tem do Amado Batista, do Roberto Carlos, do José Augusto, tem do Reginaldo Rossi com Odaí José e Bartogarani juntos, na mesma pasta. Tem Paulo Sérgio e Fernando Mendes também juntos, música clássica sertaneja. Uma mistura de muitas músicas ali, tipo Franguinho da Panela, Tocando em Frente, A Chalana, Cabecinho no Ombro, Telefone Mudo, Coxa de Retalho, por aí vai. Só música linda, Saco de Ouro, só música bonita, tá? Aí tem também do Milionário José Rigo, de Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, Cian, da Arpa Cristã, Daniel e Samuel, de Raul Seixas, de Fagner, com Alceu Valença e Belchior juntos. Então são essas daí. Tem Gil e Gênero, tem uma toda de Vaneirão, Arrasta Pé, Chote, que é Teodoro e Sampaio e o Nexo Limões e Rick Ré, tá? Então eu vou deixar pra vocês essa música aqui. No Dó, ela pega Dó, Sol e Fá. E vou deixar também em outro tom pra você que não faz esse Fá com Pestão. No Dó ela fica nesse tom aqui. Vou mostrar um pouco dela pra vocês nesse tom. Fala a bobagem que nunca existiu, vem no Sol. Agora Fá. Fala que da minha vida saiu, voltou no Dó. Fala que já não sou seu caso sério, vem no Sol. Aí não Fá de novo. Fala que não quando seu amor quer, voltou no Dó. Aí você fica no Dó e desce comidinha, ó. Fala que já não quer mais, já não dá mais. Fá que vai vir pra continuar. Fala que já não quer mais, Sol. Onde quer mais? Fá que vai me deixar. E me tirou na cabeça E sou a causa perdida Pede pro Deus que eu me esqueça Já mudou sua vida Fá, fere e machuca meu perito Dó, diz que não tem jeito, Sol Fá, não tem mais saída Você vai pro Refrone do Sol Eu sei E você fala isso Vou falar Então essa música aqui No tom de Dó fica aí Agora no Lá maior Ela vai tá menos Menos que o Dó Tom e meio Porque o Dó é aqui, olha Dó Si Lá Então descia um tom e meio, tá? Aí você vai pegar aqui, ó Fala A bobagem que nunca existiu Vai lá no Mi Aí vem no Ré Fala que da minha vida saiu Fala que já não sou seu caso Sério Fala que não aconteceu A qualquer Lá maior Aí Fala que já não dá mais Mi Não dá mais Ré Pra continuar Lá maior Fala que não me quer mais Mi Não me quer mais Ré E vai me deixar Lá O que me tirou da cabeça Fim Que sou a causa perdida Enquanto eu tô no Lá Fala com Deus que eu te esqueça Que já mudou sua vida Ré Vai, Fé E machuca meu peito lá Diz que não tem jeito Parou, repousou, não é Não tem mais saída O refrão vai pro B Eu sei E você fala Isso que eu vou falar Deixa você vai chorar Se te deixa eu sei que vai Sofrer demais Tá bom? Vai voltando lá Então vamos pra batida Se você quiser fazer Essa batida com todos os dedos Batendo pra baixo É assim, ó Ó Bate todos os dedos E desce um polegar Depois você sobe o indicador Desce e desce dois polegar Fica assim, ó Você vai bater todos os dedos E um polegar E seguindo o indicador Sobe e desce e desce dois polegar Mas se você quiser fazer Só com os dedos Sem bater todos Você bate o indicador E um polegar Depois sobe o indicador E desce e desce dois polegar O indicador bateu pra baixo Bateu um polegar Subiu e desceu Bateu dois polegar Tá bom? Vai ficar assim, ó Aí você vai escolher a forma melhor Que você quer pra fazer Olha só O canto do passarinhozinho E aí vai ficar bacana Então olha só Como é fácil Você sobe a palheta Isso aqui já é com palheta Sobe e desce Depois quando você subir Desce três, tá? Olha Sobe e desce Agora sobe e desce Uma, duas, três Fez a batida Subiu Desceu Subiu Uma, duas, três Fica assim, ó Ok? Então se você não sabe fazer com os dedos Você vai fazer com essa palheta E vai ficar muito bacana Eu espero que você goste Você deixa aí seus likes Deixa aí seus digitais Se inscreva nesse canal Procure aí o vídeo que você gosta Se você é iniciante Aí tem curso pra iniciante É o nome da playlist, tá? Logo, logo Eu estou terminando de montar um curso Pra você aprender Todos os vídeos Você só vai precisar desse curso Pra você aprender, ok? Então se você gostou Deixe seu like Compartilhe Meu muito obrigado A cada um de vocês Um abraço Tchau Valeu